Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como limpar o cache do aplicativo Meu Team no celular Motorola. É muito fácil fazer isso, você vai procurar o Meu Team no seu celular e vai clicar e segurar em cima do aplicativo. Aqui você vai clicar em informações do app, se no seu não aparecer informações do app, você clica no izinho no meio de um círculo, clica aqui. Aqui você vai clicar em armazenamento e cache e aqui limpar cache, basta clicar aqui uma vez e você limpou o cache do aplicativo Meu Team no celular Motorola. Espero que vocês tenham curtido a dica, se curtiram deixe um like, um joinha, um curtir, inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!